Se você acreditava que a Projeta já tinha te mostrado todos os imóveis de alto padrão na cidade de Greginha, eu quero te convidar para conhecer agora uma casa maravilhosa numa rua sem saída, muito próxima ao hospital. E como dois pontos fortes, essa casa conta com uma mobília sofisticada, parece nova e um salão de festas com uma área gourmet fantástica para você receber a sua família e os seus amigos nos momentos de confraternização. Vem comigo conhecer! E exemplificando os itens de requinte que essa casa vai te oferecer, temos aqui na cozinha o Celestone Zircone. E toda a casa foi minimamente planejada, desde o seu sistema de som e iluminação até os seus papéis de parede em vinílico. E aqui no banheiro da suíte, assim como em outros ambientes da casa, você vai encontrar laca na mobília e neste banheiro um Celestone branco estelar, que também é uma pedra rara de se encontrar nas residências. Em vários ambientes da casa, você vai perceber que a mobília recebe os vidros reflecta bronzenado, assim como em todos os dormitórios. E na sala, você vai encontrar as janelas com as persianas automatizadas, trazendo maior conforto quando você quer descansar e também um conforto na hora de abrir e fechar as suas persianas. E nessa área gourmet integrada com a piscina, dá ou não dá pra fazer um churrasco de respeito com seus amigos. E nessa área gourmet integrada com a piscina, dá ou não dá pra fazer um churrasco de E além de tudo que você viu até aqui, eu quero te dizer que existe um grande bônus nesse imóvel. Aqui atrás de mim, naquela janela, fica a suíte. E quem vier morar nessa residência, vai ganhar um projeto novinho e executado. Esse projeto está pronto, mas ele pode tranquilamente ser customizado de acordo com o seu gosto. E se eu ainda não te convenci a vir fazer uma visita nessa residência, eu quero te contar uma pequena história. Sexta-feira passada, eu trouxe um casal com uma filha pequena pra conhecer a residência. Essa menina correu, se divertiu, se molhou tanto que os pais tiveram que trocar a roupa dela aqui. E como pontos positivos dessa casa, eles adoraram o fato dela estar 100% mobiliada, rica em detalhes e ao mesmo tempo sem detalhes que depreciam o imóvel. A mobília está como se fosse nova. E o que eu quero te convidar, se isso faz sentido pra sua família, clica no botão abaixo e te cadastra que um dos nossos especialistas entrará em contato e te trará pra fazer uma visita nessa belíssima residência e quem sabe você possa conhecer o pôr do sol e a iluminação dessa casa que a noite é fantástica. Eu sou o Stefano Girardi da Projeto Imóveis e em breve nos veremos. Um grande abraço.